No Natal é comum a troca de presentes entre amigos e parentes, assim como também é comum que o presente recebido, como a roupa, por exemplo, esteja justa ou folgada demais, o calçado esteja apertado ou grande demais ou o produto esteja danificado. Então, nessas horas, você sabe qual é o seu direito e o seu dever para trocar o produto? Que fique logo claro que a lei não obriga os lojistas a trocar produtos só porque o comprador mudou de opinião ou a pessoa a quem presenteou prefere um presente de outra cor, modelo ou manequim diferente. Mas, para manter um bom relacionamento com o cliente, as lojas fazem a troca. No entanto, o cliente precisa obedecer algumas regras. O que o cliente precisa trazer, além do produto, para fazer essa troca? Só a notinha, no caso que ele pagou no caixa, ele traz aquela notinha com a etiqueta e pode procurar o vendedor, o chefe setor que faz a troca. E para que o produto experimentado não seja julgado como já usado pelo cliente, deve-se tomar alguns cuidados, como com os sapatos. A dica é que use em cima do tapete, né? Provar em cima do tapete e sempre usar meia também. O consumidor tem o direito de se arrepender da compra, desde que ela não tenha sido feita numa loja convencional. Se o produto for comprado pela internet ou por telefone, o prazo para cancelar a compra é de 7 dias após o recebimento do produto. Em todo caso, o importante é que ao comprar, o consumidor se certifique quanto às regras de devolução e troca e que seus direitos serão respeitados em caso de qualquer problema com o produto. E nunca perder a etiqueta ou cupom fiscal da loja.